Música Banda Marcial Show Impacto da Bahia Categoria Banda Show Município Salvador, fundado em 1995 Presidente, Cláudio Sequeira Regente, Matheus Moraes Dirigente, Valdeci Luzia Bruna Xavier, Sidney Souza Tomás Edson, Gilmar Silva Dixia Magalhães, Saúl Alves Orientador de linha de frente, Henrique Carvalho Maranhão de apufado, Sequeira, Henrique Carvalho E Lucas Sálu Valdeci Luzia, Isael Carvalho Valissa Marçolino, Wesley Estrela E Parcos da Bahia Em Júlio de Lisboa Valdeci Luzia, Marçolino, Wesley Estrela Vem, não sabes quem sou Eu sou impactor De Salvador O nosso reino Sentimos prazer É força E união pra vencer E par com o meu amor Eu não vivo sem você Montaremos parte É o nosso maior prazer O nosso maior prazer Vem, não podemos ser E o nosso maior prazer E o nosso maior prazer Do arco, do arco Privado, Bahia, Brasil Você é o nosso mais Aventa é Boa 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 O que é isso? 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 O que é isso?